Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. As duas aeronaves da Força Aérea Brasileira que vão repatriar os brasileiros da China chegam hoje ao Han. Os ministros da Defesa e da Saúde visitam nesta sexta-feira a base aérea de Anápolis, onde será a quarentena. Antes de partirem para Anápolis, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Defesa acompanhar os trabalhos. Daniela Ipopov tem os detalhes para a gente. Oi, Dani. Oi, Renata. Bom dia para você. É isso mesmo. Olha, os ministros saem daqui a pouco para Anápolis para fazer uma vistoria no local e conhecer as instalações antes dos brasileiros desembarcarem, já que esses brasileiros vão ficar por lá 18 dias em quarentena. O presidente Jair Bolsonaro veio até aqui ao Ministério da Defesa para conhecer o plano de resgate desses brasileiros e ele se reuniu com os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos e também o ministro da Defesa, Fernando Azevedo. Os dois aviões que vão trazer esses brasileiros, eles saíram da cidade de Urumqui às 10h15 da manhã de hoje, no horário de Brasília, com destino à cidade de Wuhan. E saem da cidade de Wuhan às 5h30 da tarde, no horário de Brasília, e a previsão de chegada aqui ao Brasil, em Anápolis, é na madrugada de domingo. Fora a tripulação, médicos e imprensa oficial, são 34 brasileiros e parentes desses brasileiros que estão voltando. O governo brasileiro também vai levar de Wuhan até Varsóvia, na Polônia, seis pessoas depois de um acordo que foi firmado entre Brasil e Polônia. Dessas pessoas, quatro são poloneses, uma chinesa e uma indiana. E, ao chegar ao Brasil, esses aviões, quando chegarem aqui, os passageiros, eles vão ficar, como eu já disse, na base aérea de Anápolis para a quarentena. Sobre a operação de resgate, o presidente Jair Bolsonaro disse que ela foi muito bem preparada para trazer os brasileiros e evitar o contágio de outras pessoas. Demonstra aí a dedicação, o empenho e o patriotismo com quase todos os envolvidos. Então, esse é o maior interesse. Mostrar, inclusive, que tem crianças, tem bebês que estão sendo, eles estão vindo para o Brasil e parabenizar aqui todos os envolvidos nessa operação, que não deixou de contar com muito sacrifício por parte do governo, tendo em vista a questão orçamentária e os meios para cumprir a missão. Mas ela será cumprida de forma ímpar. E em outra frente, a Fiocruz e a OPAS capacitam equipes para diagnóstico do novo coronavírus. Tiago Pimenta tem os detalhes. A Fiocruz, no Rio de Janeiro, foi a sede de uma capacitação técnica que preparou nove países da América Latina para vigilância e assistência aos casos suspeitos de infecção pelo coronavírus. O treinamento foi realizado a pedido da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde e da OMS. Segundo o representante da OPAS, a epidemia no mundo exige uma resposta integrada dos países em duas frentes, vigilância e pesquisa. É importante tranquilizar a população no sentido de que as instituições de saúde brasileiras atuam de acordo com as recomendações internacionais. Nós estamos preparados para a identificação, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos preparados para atender o surto no primeiro nível. Estamos com um plano para amplificar a ampliação da capacidade de resposta ao longo da evolução e de acordo com o perfil e cenário epidemiológico. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.